Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Crash Bandicult 1, jogo exclusivo para Playstation 1, é o nosso último vídeo e nós iniciamos a série e vencemos o Papu Papu e hoje vamos iniciar aqui com a fase Rolling Stones, que não é a banda de rock né, mas também vai ser de detonar. Nossa, que lixo, se mata, tem alguma coisa aqui atrás? Tem nada, vou ir plantar, plantar matou o jogo, caraca, ela tipo olhou pra mim e eu virei, não, malvados, parem de machucar o Crash, seus bovados, bovado, bovado, pego aqui o primeiro selinho, pegar minha máscara, cara não sei porque essas rodas me lembram donuts, rosquinhas, rosquinhas, adoro. Isso me faz lembrar quando eu era criança, cara, ainda era criança né, sou pequeno mas não sou mais criança né, minha altura não contribui para o status de adulto né, mas enfim. E na verdade eu encomendava uns donuts cara, era uma franquia que era dos Estados Unidos mas existia aqui na minha cidade também e sumiu. E tipo, vinha tipo uns mini donuts ou mini sonhos, tá ligado, recheados com várias coças, só que era meio caro, tá ligado, então não encomendava sempre. Mas era muito bom, e hoje não tem mais, e era muito delicioso cara, essa vida injusta, não tem mais, essas network. Nossa, já peguei o segundo, eu tô avançando muito rápido nessa fase. Os jogos eram muito menores nessa época cara, do que são hoje, eles foram aumentando de extensão conforme o tempo que eles foram lançados né. Claro, tem jogos hoje que tem uma pequena duração, mas eles são a minoria, acabei morrendo ali, choco ruim. Vamos de novo. Ah, me esmagaram. Ih, virei panqueca, que nojinho. Panqueca crash, eu virei. Nossa, eu tenho que parar com essas piadas lixo. Não pode, tem que continuar, essa é a essência do seu canal. Esse é o meu caminho ninja né, as piadas ruins. Tá, agora relaxa. Relaxa, vai dar tudo certo. Fora de mentir. Não estou mentindo. Estou só omitindo os detalhes verdadeiros. Caraca, que medo que deu aquele bicho. Espera aí que esse troço ali cai. Ah, socorro. Opa, mas olha o bônus. Espero que tenha vida lá, que eu tô ficando sem vidas nesse jogo ruim. Ai cara, eu lembro que eu nunca consegui coletar todos os caixotes nesse jogo, velho. Nunca. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Opa, vida. Devolva minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar. Sem teu carinho. Meu mundo fica tão vazio. Calada. Tá bom. Desculpa. KLD. Otários. Opa, 83. Tem mais uma coisa? Beijinho. Beijinho. 13% concluído. Tchau, lida. Tchau, amor. Até semana que vem. Essa fanta é coca, hein? Vou dar um save por cima aqui, né? Do meu save número 1. Que é tipo o número da Telecena, né? Mas a primeira bola é a bola do número 38. Anotem aí, 38. Vocês nunca perceberam que aqueles sorteios da Telecena, na verdade, era bingo ao vivo na TV? Vocês nunca entenderam por que que Telecena dava tão certo e tanto velho comprava? Porque é bingo, cara. É bingo disfarçado. Isso aqui é um bingo mais caro, né? Calma aí. Mas olha só, mas olha só que eu vou terminar a fase. Tô chegando no final. Peguei o segundo desses troços aqui do cara. E falou! Terminei com 5 vidas. Graças a Deus, né, cara? Tava ficando sem nada, tá ligado? Daqui a pouco ia dar aquele game over. Ia ter que fazer o corta, mas não precisa, não. Vamos agora para Hog Wild. Hog é como se fosse um ouriço, tá? Por isso que é Sonic the Hedgehog, que seria um ouriço. Tipo um cão das pradarias, tá ligado? E agora nós vamos montar nesse bicho que é um javali. Ihuuu! Que não faz sentido o que eu traduzi, mas ok. Então é isso aí que eu falei da... Da existência de montarias no jogo, né, cara? Nesse Crash aqui, o único que você pega é esse porco espinha aqui. Esse porco, na verdade, né? Esse porcão. E no caso, depois você pode ter acesso... Dos outros jogos, você tem acesso a... A tigre... Ai, meu Deus! Jogo ruim, morri! Como é que eu tava falando? Mas eu me perdi. Tô concentrado em outra coisa. Você tem acesso a tigre, a urso polar e... E até lancha, né? Mais pra frente. Mas por enquanto, tem que se contentar com o porco. Cara, pior que... Essa fase aqui é fácil. Mais pra frente, as fases desse porco... Elas são quase impossíveis. Sério, vocês não têm noção. É muito difícil. Muito difícil, tá ligado? Opa! Checkpoint! Vai porquinho, porquinho! Porquinho, porquinho, porquinho! Calada! Vai, puxa o sacarrulha. Mexe o popôzão de bolha. E aqui não tem segunda chance, tá ligado? Não tem máscara. Então, ou chora ou chora. Mas eu... Chora! Chora, me liga, implora, me pede de novo. Passei! Me pede socorro. Porque não vem nisso ao fofinho. Cara, engraçado que... O corte de cabelo daquele maluco que passou... Era tipo um guarda-chuva, um guarda-sol, tá ligado? O cara não pega chuva na cara nunca. Vamos agora para a fortaleza nativa. Que é a Native Fortress, né? Que na verdade se falaria Native Forest. Que seria a floresta nativa. Nossa, tá tudo gaguejando. Opa, eu já vi esse começo de fase antes. Eu tô vendo o que os desenvolvedores fizeram aqui, né? Tão usando o mesmo paredão, ó. Que sujeira! Mas que indecência! Que promiscuidade! Usando os mesmos elementos! E o meu cachorro latindo! Mas que inferno! Calado, gay! Tá bom! Desculpa! Por licença! Eu vou enfrentar o macaco! É macaco! Tchau, macaco! Nossa, derrotei duas com um golpe só! Double kill! Voy crush! Socorro! Tem fogo aqui! Checkpoint! Para! Para! Para com isso! Ha! Derrotei! Meu cachorro tá muito loucão, cara! Eu tenho que lembrar que eu tenho que parar de dar iscas de peixe pra ele, sendo que ele é um cachorro e não um gato, né? Fica louco! A Jessica tá louca! Muito louca! Jessica tá louca! Ah, mano! Eu tô me ferrando aqui! Aí! Que você tá chorando, Gui? Eu tô me ferrando, cara! Para de chorar, velho! Tá bom! Vamos lá! Ihuuu! Ah, não! Caiu de novo! Jogo horrível! Nossa, que jogo indecente! Mas que promíscuo! Ah, não! Eu não quero ter que mexer tudo de novo! Calma! É, não dá! A partir do momento que você caiu, já era! Ah, velho! Ah, nem seja! Para de cair aqui! Eu tô tentando, cara! Mas não é fácil! Essa vida de Gios! A minha vida! É uma prostratinação! Prostituição! Prostração! Tá! Agora vai! Agora vai! Mas não disse vai! Não disse vai! Vai! Ihuuu! Vai! Consegui! Calma! Calma o fogo, né? Não vou morrer no fogo agora! Não dá pra morrer na praia! Oi, Tortuguita! Estúpida! Calada! Checkpoints! Cara, eu nunca entendi o que esses índios falam no fundo, velho! Pra vocês também! Calada! Acho que nem os desenvolvedores do jogo sabem, tá ligado? É... O negócio acende automático, né? A tecnologia chegou! Ai, meu Deus! Eu tô com medo! Toma! Palhaço! Oito vidas agora! Muito bem! Comecei o vídeo com três ou duas! Tamo indo bem! Calma, monstro! Espera os negócios, monstro! Checkpoint, monstro! Bate nas plantas! Agora tem a tartaruga, monstro! Ai, jogo ruim! O negócio matou! Tamo de novo! Vai, Gui! Jogo ruim! Pulei baixo demais! Jogo ruim! Não pulei! Caraca! Que festival de malidade! Meu Deus! Que vergonha! Vergonha? Muita vergonha! Ai, meu Deus! Sai daqui! Isso! Chove, chove, chuva! Chuva de amor! Pera! Aqui! Não! Corre! Consegui! Calma! Relaxa! Não criamos cânipo! O macaco foi embora! Foi falar com a dona Sasa! Opa! Bônus! Muito bem, Flipper! O boy aqui tem um monte de save espalhado pelo jogo, tá ligado? Vamos lá! Nossa! Peguei uma vida escondida! Agora toma! Calma! Uhul! Beijinho! 18% concluído! Segue o baile! Valeu! Falou! Vamos dar um update aí no meu game! Save! Save game! Não tem nenhuma chave! Não tem nada! Não tem nada, né? Pelo que eu vi, são 32 fases e eu tô na 8! É isso mesmo, produção? Oh, não sei! Nós vamos ter que fazer a contagem depois! Ah, vocês não sabem de nada, produção! Mas é você que nos cria aqui! Então você contratou pessoas incompetentes e não incompetente é você, tá? Nojento! Asqueroso! Tu! Eu vou subir lá! Ah, que a viola fala alto no meu peito manso E toda molda é um remédio pros meus desencantos Tem uma máscara aqui que eu peguei Agora eu vou subir, eu vou pegar um checkpoint Vou acabar a fase em grande estilo Sai! Agora calma o fogo Min faz fogo! Min cebolinha! Min amigo! Min gosto ruim! Ah, tem um expelharmos ali Expelharmos! Pera aí que eu vou fazer de novo Uhul! Eu sou MC ferrou e eu sou MC deu mal Calma a boca! Tá bom! Calma! Não é a hora Ai meu Deus, tô vivo! Não acredito! Poder de Jesus Cristo! Pelo poder de Jesus Cristo eu vou terminar essa fase Uhul! Checkpoint! Macaco! Ha ha! Recrutar! Ha ha! Macaco! Uhul! Meu Deus! Pirula TV! Meu Deus! Isso aqui tá um inferno, não acaba nunca! Que fase infinita! Olha, ele tem um negocinho, ele tem um bugzinho, ele tem uns cristal diamante, né? Que não dá pra ver Na verdade dá pra ver, mas tá transparente Semente, 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 semente demais, hein? Que é isso? Caraca! Essa fase é maior do que três das outras? Para de chorar! Eu não tô chorando, cara, eu tô falando Mi, 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 mi. Ah, não! Tem que subir tudo de novo, né? Não tem problema Eu ganhei quatro vidas ali Isso compensou O meu esforço Vamos esperar ele voltar pra posição original Vamos, flipper Isso Agora o próximo O de cima e aí eu vou embora Trago esta rosa Para lidar Trago esta rosa Para lidar Sobe direito Não Jogo ruim Tá, mas eu já agirei tudo Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Já resetei o mod Mas não adiantou Liguei pra assistência pedindo pra ajudar Fiz um contrato Pra durar o ano inteiro Ah não, eu não acredito Cara, eu tô muito ferrado Nesse jogo Essas partes, elas são uma sacanagem É só isso que eu falo, isso é sacanagem Amém, velho Mas nem seja Tá, calma Tá, aqui eu pulo Vai Vai monstro Ah não Corta pra mim lá do topo Vai monstro Você consegue monstro Consegui Mas que fase infernal Meu Deus Mas eu ganhei um monte de vida Tá ligado Vamos de volta para o mapa Sou o mapa Sou o mapa Sou o mapa Que bom, cara Mas eu sou o mapa, cara Passamos de ilha Ó agora para Up the Creek Subindo o Monte Carmelo Exatamente É isso não É subindo o pico, né The Creek Vamos lá É festa na praia Festa egípcia na praia É festa na praia Vou girando, girando, girando Para o lado, girando, girando Para o outro Mas eu gosto de resetar o modem Que bom, cara Legal Ótimo hobby o seu Pelo menos não machuca ninguém E você se diverte, hein Olha que legal Se bem que daqui a pouco o cara De tanto resetar o modem Queima ele, né Cai na água de burro Não, não é de burro não É de hidrogênio e oxigênio E H2O Idiota Nossa Que lixo Dançando sem Cesar Antes que o Cesar Venha atrapalhar a gente Eu sou o Cesar Eu quero dançar Vai embora Cesar Eu só quero dançar Calada Tá bom Pula a ponta folhinha Espera o barbocinho fechar E vai Quanto mosquito, meu Deus Quero não ter colírio Os óculos escuros É uma coisa do menu Que eu não sei o que comer Ah, eu peguei o checkpoint Amém Amém, irmãos Amém Calma Vai Vai Ai Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ah, vida Devolva? Não Nunca Feijoada do negão Dá pra 1 Dá pra 2 Dá pra 20 E comer Muita gente come com a feijoada do negão Né, cara Radical Feijoada do negão GG Ah, o macaco girando me matou Mas que mentira, velho Ele tinha que parar lá no fundo Você chorando Ah, cara Não é verdade, Nilce Que ele tinha que parar Verdade Verdade Tinha que parar, sim Viu? Até o Nilce concorda comigo Né, Nilce? Concordo É, Nilce na minha cabeça, né Isso Esperava o que? Uma Nilce de verdade? Ordinário Cadê aquele macaco que me matou? Literalmente, né Foi o macaco que me matou Isso é muito trouxa Vamos pro próximo A folhinha Vai ver o macaquinho, ó Toma, macaco Sai da frente, satanás Checkpoint Segue na folhinha da cara Falou os peixinhos Peixinho, peixinho Tchau, tchau Fiz uma festa no Iraque Sabendo a razão Ai, cai na Intercivis e militares Matei mais de um milhão Agora foi a economia Que de vez afundei Por isso eu ouço todo dia E eu fiquei no USA Pra combater os terroristas Manquei o Linha Dura Deporto o Impulho Turistas Que tem a pele escura Nossa, que lixo Falta mais um ainda Será que eu perdi algum? Ou não, né? Calma, espera Ah, foi morto por um peixe Eu não acredito Mas que mentira isso aí Um peixe não pode matar o meu supial Não pode Eu não permito Pelos poderes a mim investido Eu nego Eu nego Eu nego a minha morte Pra um peixe Um peixe pulando de lado Como é que um peixe pulando de lado Me mata Ah, você vai ficar surpresa Meu amor Calma Então cuidado com o peixinho Não, não cuidado não Não precisa ter cuidado Cara, mas você acabou de me matar Não, não matei não Não, foi meu irmão Gerald Nossa, que nome legal Pra um peixe, hein, cara Mas que diversão Esta vida Pela longa estrada da vida Eu vou desviando dos peixes Que querem me matar Story of my life, né, cara Ihuuu Bônus Olha o bônus da mulher bonita Mulher bonita não paga Mas também não leva Ihuuu Tá, calma aí Por cima Ah, jogo ruim Morrer de trouxa Na verdade, perdi de trouxa o bônus, né Mas prossiga Por favor, cidadão Prossiga Tá bom Que bom André Marques Que fez o Mocotó Que bom André Marques Eu vou chegar final da fase Ihuuu Shiu Borboletas Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Ó Cara louco Vamos agora Para Riperrot Riperoo Na verdade Não é Riperro É Riperoo Que é Que é o nome de uma pessoa E é um maluco ali, ó Oi, 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 Oi Ber, 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 Ber Ah, eu lembro desse cara Eu tenho que fazer ele Pular nas TNT Tu também é louco Não deu Ah, me matou, jogou na água Ai, me joga na água, me chama de tapete Ele vai sempre me dar diagonal, né? Não aconteceu nada com ele Jogo ruim Pera Ele sempre vai voltar ali Ah, eu falo que ele sempre vai voltar ali Mas eu vou, né? Beleza Vamos ver qual é o movimento que ele faz agora Vai, acerta ele Fugiu no último instante Desgraçado Tá, peraí Puti, puti, cara de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Beleza Agora eu vou fazer mais um movimento Tá, ali 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 E ali Tá, agora é losango Ele vai fazer o losango Não vai pegar Vai me pegar se duvidar, né? Uhul Tá, então peraí Espera ele vir E aí eu ativo aquele ali Big Tenity Não sei se vai pegar Não pegou Ele fugiu Desgraçado Desgraçado Vai, pega ele Uhul Derrotei ele Chupa, loucão Uhul Segundo o boss Derrotado Vamos pro mapa Que delícia, cara Eu venci Bom, pessoal É o mais que eu queria mostrar Pra vocês É isso aí Espero que vocês gostaram De mais um vídeo Do Game Crash Bandicoot 1 Jogo exclusivo Pra Playstation 1 Se curtiram o vídeo Deixem um gostei Se gostaram Dá mais Deixem os seus favoritos Se são novos canal E curtem o Let's Play E se inscrevam No mais É isso aí Muito obrigado Por terem assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oss Tchau, pessoal Falou Até a próxima Fui